Oi, amores! Mais uma vez por aqui. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre os dois Elias que eu tenho, tá? Que é o Ilia Viver e o Ilia Secreto, tá bom? O meu primeiro foi o Ilia Secreto, tá? Eu usei ele umas três vezes, tá bom? Ele é um floral frutado, gourmand, tá? Ele foi lançado em 2018. As notas de topo é pera, tangerina, ameixa e uva. E notas de coração, frésia, orquídea, jasmin e lírio do vale. E as notas de fundo é fava, tonca, cedro, sândalo e café e spink, tá? Eu usei ele umas três vezes, não consigo usar mais, tá? Eu não sei se a nota de café que eu sinto, pra mim, ela é muito presente, eu não consigo usar ele. Eu usei ele umas três vezes e não consigo usar mais, tá? Mas ele é um perfume bem marcante, tá? Ele é um floral frutado, gourmand, ele é intenso, tá bom? Ele é bem intenso, ele é um Del Pafam 50ml, tá bom? Eu não consigo usar mais ele, tá? Mas ele é uma fragrância bem gostosa, sim, tá bom? Esse aqui é o Ilia Viver, tá? Eu gosto muito dele, né? Ele tem uma duração na minha pele muito boa. Ele é de 2017, ele foi lançado em 2017 em outro país, tá bom? No país vizinho. Mas aqui foi lançado esse ano de 2019, tá bom? Nele tem notas vermelhas, né? Tem frutas vermelhas, tem frésia, jasmin, peônia, musk, vanila, cedro, né? E por último, as notas amadeiradas, tá bom? Ele é um floral intenso, tá? Ele me agrada muito, eu gosto muito dele, eu tô usando bastante ele, tá? Ele é bem gostosinho, tá? Entre ele, o secreto e ele, pra mim, né? Pra mim, tem pessoas que amam esse, mas pra mim, o Ilia Viver, ele é muito, muito delicado, tá? E eu gostei muito dele. Eu vim mostrar pra vocês os meus dois Elias, tá? Um beijo e obrigada por assistir o vídeo e deixa o like, tá?